Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui é o histórico do grupo, pô, é chuva de green, realmente absurdo a assertividade desse robô, beleza? É muito, muito green. O convite que eu vou deixar para vocês é aqui da site da greenbet.io, é um site de apostas com a Bet365, então eu vou mostrar para vocês a carinha dele, site normal, você pode sacar e depositar via Pix, fechou? Eu vou deixar um vídeo com mais detalhes aqui na descrição, o link para vocês se cadastrar também, e o acesso ao grupo free. Lembrando que esse grupo free, que manda os sinais, ele é só para essa casa aqui, tá? Especificar para ela. Aí você vem aqui, greenbet.io, seleciona a cassino, clica no jogar, beleza? Aqui o robô está mandando a gente chutar, você pode escolher qualquer time, beleza? Está mandando a gente chutar em cima do goleiro, né? Chutar no meio do gol, então selecionei aqui o bolo da entrada a 50 centavos por jogar, vou fazer a batida aqui, o goleiro pegou, você pode dobrar ou você pode continuar, enfim, vou fazer com o real, vamos lá. Está vendo? Deu green, já peguei meu green aqui, agora eu clico em coletar para recuperar, e deu bom. Então é isso, o robô manda os sinais 24 horas por dia, 7 dias por semana, tenha uma gestão, entrem no grupo e fiquem agora com a próxima dica, fechou? Valeu! Bom, rapaziada, vamos aqui para o vídeo, mostrar essa dica para vocês, eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso, e é muito, muito simples, que não significa que é fácil, né? Então, o que a gente vai usar é a matemática, ó. Então, se você pegar 5 reais, se você colocar no molde de 1.30 até aqui, beleza, você vai fazer 5 virar 6,50, e aí no dia seguinte, na entrada seguinte, esse mesmo 6,50 vira 8,45 e por aí vai, e aí ao final de 30 dias você pode ter 13 mil reais, aqui começou no dia 2, então 30 dias dá 13 mil, ou em 29 dias dá 10 mil reais. Lembrando, óbvio que você não pode errar, mas se você errar, é uma coisa que muita gente não entende, cara. Vamos imaginar que você erra aqui, você está com 950, o que você vai perder efetivamente o que saiu do seu bolso foram só os 5 reais, o resto foi só alavancagem, foi só o dinheiro que a própria, seu próprio dinheiro gerou mais dinheiro. Então o que você vai perder são só 5 reais, por isso que vale muito a pena tentar. E aí, é até mais seguro você tentar isso no futebol real, que dá para você escolher boas oportunidades com o molde de 1.30, ou, indo aqui para o nosso mundo de futebol virtual, o que eu recomendo, que você pode vir aqui, vamos desde o começo, né, você vem aqui na Bet365, esportes virtuais, seleciona essa linha que tem todos os jogos e um dia e horário, a gente vai escolher o minuto 27, que é o próximo jogo, aí você vai pegar, fazer aqui gols mais ou menos, aí você vai achar o de 1.30, que for o menor, mas ao mesmo tempo ela tem que estar isolada no valor, ela não pode ter duas iguais. Então nesse caso aqui está perfeito, que é essa aqui de 1.30, do jogo do City e Newcastle. Vamos assistir esse jogo, para ver se a gente pegaria o nosso green. Deixa eu ver aqui como é que eu faço, ver se falta muito tempo. Cadê City e Newcastle? Faltam dois minutinhos para o jogo começar, eu vou pausar, e assim que o jogo começar eu volto para a gente assistir o jogo e ver se teria dado bom. Bom, galera, faltam 30 segundos aí para o jogo começar, então vamos assistir e ver se a gente pega o nosso over um e-mail. Lembrando, né, se ainda não é inscrito, já se inscreve aí no canal, deixa o like, já ajuda a nós. Fechou? Vamos ver se a gente pega o nosso over um e-mail. Acorda, jogador, presentando o vídeo. Começamos bem, muito bem. Peralti para o City. É agora, hein, jogador? Então é isso, rapaziada. Um por dia, um por dia, e você consegue fazer 10 mil em 30 dias. Fechou? Espero que essa dica te ajude. Aquele abraço.